Menos, tudo bem com vocês? E hoje a tia trouxe para vocês um personagem maravilhoso que vem lá do sítio do Pica-Pala Amarelo. Está aqui na cabeça da tia. Que personagem é esse, crianças? Vamos prestar atenção no poema que a tia vai ler para vocês. Esse poema fala desse personagem. Sabe quem escreveu esse poema? A nossa escritora aqui de Lagoa Nova, Paula Belmino. Então, vamos prestar bastante atenção para vocês aprenderem esse poema. E depois a tia vai querer que vocês respondam sobre esse personagem. Então, vamos prestar atenção. Vamos lá? A cuca, uma bruxa feia, faz feitiço no caldeirão. Por de aranha, mocego, largatixa, mexe, mexe, mexe o caldeirão com unhas de gavião. Uma velha bruxa, parente do sapeca saci, faz traquinagem toda noite. Planeja maldades a rir. Nunca dorme a tal bruxa. Ou uma vez em sete anos, na sua caverna escura, vive de inventar mil planos. É cantiga na boca dos pais para fazer dormir as crianças. Vive em cima do telhado, assustando a infância. É lenda do folclore, cabeça e cauda de jacaré. É de velha essa figura. E você já sabe qual é. Qual é? É a cuca. E aí, crianças, gostaram do poema da cuca? Que foi escrito pela nossa Paula Belmino, nossa escritora. Agora, vocês vão pegar essa atividade que foi na atividade de vocês para casa. E vocês vão fazer o quê? Desenhar a cuca. Vão imaginar como é a cuca. E vão fazer o desenho da cuca aqui, ó. Bem lindo. Do jeito de você. Quando vocês tiverem desenhado, vocês vão tirar uma foto com a atividade. E depois fazer um pequeno vídeo que a tia quer saber. Quem tem medo da cuca? Você tem medo da cuca? Tia quer ouvir. E por que você tem medo da cuca? A tia não tem medo. E vocês? Tia quer saber. Tchauzinho, criança. Beijo da cuca. Tchau. 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 Obrigado.